Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o míssil de cruzeiro Micla BR que está em desenvolvimento para a Força Aérea Brasileira. Mas antes, se gostar dessa matéria, deixe o seu like, pois isso fará com que mais outras pessoas também assistam essa matéria. E caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de trazer essa matéria, entrei em contato com a empresa responsável pelo desenvolvimento e fabricação desse armamento para a Força Aérea Brasileira, a gigante Avibraz de São José dos Campos. No momento, todos nós sabemos que a Avibraz está passando por um processo de recuperação judicial e que está precisando muito de vendas para dar um alívio e poder avançar em projetos estratégicos, como o próprio Micla BR. Por se tratar de um míssil muito estratégico e muito restrito à população civil, as informações que recebemos da Avibraz é que não poderíamos ser passada no momento, já que a fabricante não está autorizada pela aeronáutica para liberar algumas informações, já que esse projeto, poucos países do mundo têm a sua capacidade tecnológica para desenvolver, projetar e construir. Mas para quem não conhece esse projeto, em 2020, a Força Aérea Brasileira e a Avibraz Industrial Aeroespacial assinaram um memorando de entendimentos para formalizar a intenção de desenvolver mísseis de cruzeiro de longo alcance no Brasil. O comandante da aeronáutica daquela época, o Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Antônio Monetti Bunes, disse que a contribuição da FAB no projeto será na área do desenvolvimento conceitual do armamento. Abre aspas. É um momento marcante para a Força Aérea Brasileira, uma vez que esse documento sintetiza tudo o que foi pensado e discutido. E agora, estamos dando os primeiros passos para colocar em prática. Fecha aspas. O projeto citado pelo ex-tenente é o Migla BR, um míssil aerotransportado de ataque estratégico à terra, com um alcance de até 300 quilômetros. Esse míssil será impulsionado por um motor a reação e orientação por GPS, sensores infravermelho e radar. E no futuro, esse armamento poderá ser empregado nos novos caças Gripen da versão EIF da FAB. Esse míssil é uma variante do sistema AVTM-300, um míssil de 300 quilômetros para exportação, mas que tem um alcance um pouco mais elevado e que é lançado a partir das plataformas Astros 2 e 3, em parceria com o Exército Brasileiro. E como falei, a AVBRAZ não quis trazer detalhes sobre o míssil Migla BR. Atualmente, somente 15 países detêm o conhecimento para produzir mísseis de longo alcance. São eles, os Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Índia, Reino Unido, França, Itália, Suécia, Noruega, Israel, Irã e Paquistão. E o Brasil está entrando nesse seleto e restrito grupo. O Migla BR é um dos 18 projetos estratégicos apresentados no plano de visão da Força Aérea Brasileira dos 100 anos da aeronáutica e que deverá ser concluídos até o ano de 2041, em que será celebrado os 100 anos da Força Aérea Brasileira.